O esforço titânico de Guedes, depois a trivela de Rafa e o carrinho de choque para a glória de Sálvio. É um golo todo ele ao primeiro topo. Grande, grande golo. É uma transição, é um ataque, ponto-ataque, velocidade. É o 11 e é faturar no derby. É, se foi Nelson Semedo, foi a linha, acreditou em tudo, esperou. Serviu depois Raul Jiménez e o mexicano, qual sombrero, teve cabeça para o golo e fez o segundo do Benfica. E é desta que o Luz vai abaixo, que festa imensa nas bancadas do Luz. Marca Raul Jiménez o quinto golo na temporada, o quarto na Liga Portuguesa. Sempre que foi titular, marcou, superou João Prário nas alturas, cruzamento no Semedo. A jogada de Campbell pela esquerda, a ultrapassar três adversários e depois o centro levava olhos. Pazosso só teve o mesmo dia em gostei. Aqui está a jogada com Nelson Semedo a consentir o cruzamento e das costas de Lindalof apareceu. Pazosso a marcar pela quinta vez de cabeça, é o oitavo golo neste campeonato. É um perigo, o Boston é um perigo e como o Campbell entrou muito bem logo na segunda parte, por exemplo, um perigo pela Benfica e fez uma grande jogada e...